Posso acariciar? Olha que legal! Oi, moça. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Será que eu posso acariciar? Pode, pode sim. Eu dou o nome dele. Não, não, não. Eu prefiro gato. Obrigado, entendi. Ah, mansinho, né? É, mansinho. Mansinho, né, moça? Que beleza. Passeando, passeando, né? É, passeando um pouquinho. Solto. Mas se quiser passar a mão nele, pode também. Não, não. É só você mesmo, não. Cara de pau. Não é um cachorro, não, entendeu? Entendi, entendi. Ai, é só que beleza. Ai, filho, ó. Gostou da mamãe também, viu? Ah, então tá bom. Muito obrigado, viu, moça? Só isso. Tchau. Tchau. E, moça, hein? E, moça. Sempre voando. Posso acariciar quadro novo no perrengue? É muito bom, cara. Muito bom. Olha a cara dela, não entendeu nada. Muito boa. Mais uma. A família ali, ó. Todo mundo num piquenique. Ó, moça. Oi. Será que eu posso acariciar? Pode. Que bonitinha. Que bonitinha. Que bonitinha. É mocinha, ó. Tá gatinha. Eu quero o cachorro. Eu quero todas as vacinas já, pra tá na rua, né? Que belezinha. Olha que macio, ó. Muito bom isso. Ah, não. Eu tenho alergia a cachorro. Não posso passar a mão no cachorro, não. Obrigado, viu, moça? Nada. Tô aparecendo. Tchau, tchau, tchau.